Aqui é Vila La Angostura Que coisa linda, meu Deus É um abariloche da vida Uou, maluco, olha aquele lago ali Aqui é o Paso Internacional Cadernal Antonio Samore O limite do Chile Ali é Puerto Varas, olha Então 50 quilômetros daqui Aqui ó Aqui é o Paso Internacional Cadernal Antonio Samore Não, eu tô me sentindo realizado Até agora eu acho que eu nunca abri tanta boca igual agora Pra hoje né Olha só cara, onde é que eu tô acampado Vou fazer a minha gastronomia, minha alta gastronomia agora Já me aplomei ali Mas o top é o seguinte, é acordar de manhã E dar de cara com nada mais nada menos que o vulcão Osorno Ah, para velho Oh, para maluco Não Ah, passa amanhã Credo cara, que hotel que nada mano E olha que sol lindo cara, que dia lindo São 4 horas, 5 horas da tarde Que no Brasil dá equivalente a umas 11 horas da manhã ainda Será E aí eu já fui lá em cima do vulcão né, de moto, como vocês viu E agora eu vou, adivinha onde é que eu vou agora Nossa senhora Essa Praia tá louca demais, maluco Rapaz, mas eu tô que tô podendo Não, eu tô podendo Fala sério Ai ai ai, tô igual menino quando ganha balinha Ai ai ai, que bom cara O negócio gente, é correr atrás da felicidade mesmo Eu não vou mostrar eu não, porque eu tô só de short Eu tô bem sexy, aí as meninas vão ficar muito loucas Mas eu vou mostrar rapidinho Aí pronto, dá pausa não Cara, ele entrou em erupção ano passado cara Diz eles que tiveram que sair daqui as pressas No maior terrorismo Pensa Que medo morar num lugar desse E o vulcão Osorno Ele entrou em erupção nos anos 60 Quer dizer, não é muito longe né Pra um vulcão você tá doido Se esses três explodirem aqui, maluco Você é o carro de medo Olha sabe, que lindo Cara, limpíssima água da neve Ui, nem tá gelado Porra, meu Continua Caraca, mas eu vou pular assim mesmo Foda-se o gelo Nossa Foda-se o gelo Foda-se o gelo E aí você acorda de manhã Não tá tão frio Ventou muito essa noite Você acorda de manhã com esse visual Cara, não tem preço Os pássaros cantando As onças rongindo E as águias querendo meu pandinha Como ontem Fazer um café? Vamos E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL